Muito bem queridos, temos falado aqui de assuntos que em alguma medida tem incomodado alguns irmãos porque de fato é um assunto um tanto complexo, já dois domingos nós temos trabalhado o conceito de orações imprecatórias e o nosso desejo aqui como igreja não é de forma alguma fazer algum tipo de apologia a essa prática, não é a nossa intenção, mas é também antes de tudo reconhecer que o nosso Deus e a palavra dele também nos ensina que orar imprecatoriamente em algumas circunstâncias como já trabalhamos aqui em dois domingos é de fato uma possibilidade e nada tem a ver com pecado humano, Paulo não era alguém ressentido, Jesus nunca pecou, a Bíblia fala isso claramente e nós encontramos algumas ações, algumas declarações e alguns procedimentos de natureza imprecatória, eu sei que isso é às vezes um tanto difícil para nós digerirmos, porque a expressão imprecatório significa amaldiçoador ou amaldiçoado, maldito, então existem possibilidades que a Bíblia nos apresenta como por exemplo os salmistas fizeram de amaldiçoar povos inimigos do povo de Deus, nós vamos ver que às vezes algumas pessoas, alguns indivíduos também podem se tornar malditos, povos ou mesmo a criação, então hoje nós vamos trabalhar um pouco e eu não quero chamar sua atenção para chocá-lo com isso, mas nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, não está indo, você dá um paquizinho aí por favor, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de um Deus que a Bíblia nos revela e que ele é um Deus imprecador ou imprecatória, opa, o Deus imprecador, como assim, pastor? normalmente nós ouvimos falar nas escrituras e nos públicos aí fora que Deus é quase que exclusivamente bondoso, gracioso, amoroso, são os famosos pregadores do evangelho seletivo, é como eu chamo essa turma, o que é o evangelho seletivo? é que são aqueles pregadores que pegam a palavra de Deus, jogam numa peneira e só tiram de lá a parte positiva ou animadora, encorajadora da pessoa de Deus, né? eles não são aqueles pregadores do evangelho holístico, ou seja, da totalidade do evangelho ou da palavra de Deus, eles são muito fiéis apenas nos atributos que nos interessam, é o evangelho conveniente, nos atributos de Deus que a mim incomoda, então deixo isso aqui apagado na sombra, e eles então tiram de cena esses elementos da pessoa de Deus, mas nós precisamos reconhecer que existe um dilema, um dilema de natureza ética, de natureza moral, para nós resolvermos, quando olhamos para a palavra de Deus em sua totalidade, esse mesmo Deus que é bom, ele também, na perspectiva humana, olha bem para mim, entre aspas, né? Ele também é cruel. Como assim, pastor? O senhor está desconstruindo a minha fé, não é isso que eu quero fazer com você. Eu quero mostrar para você que esse Deus ao qual servimos, ele é um Deus santo, que julga retamente a sua humanidade, a sua criação, e que é muitas vezes acusados pelos ímpios, ímpios, pelos de fora, e até mesmo, às vezes por alguns de dentro, como um Deus injusto e mal. Quer ver um exemplo? Quando alguns têm dificuldade de falar sobre a eleição, a primeira palavra que vem à mente a respeito de Deus é que ele é um Deus injusto. Essa é a maneira como a lógica humana funciona. Veja, se a salvação é pela graça, Deus escolhe aqueles que vão ser salvos, se não depende do homem, então aqueles que ele não escolheu, já estão condenados, logo, então Deus é injusto. Essa é a conclusão lógica que se faz. Mas Deus não é injusto porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é o soberano. Deus também não é mal ou cruel. Digamos, eu tenho uma caneta, eu tenho esse passador, ele é meu, pertence a mim, eu faço dele o que eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação a esse elemento, embora seja inanimado. Ele me pertence, eu o criei, eu o comprei, eu o adquiri, é meu. Se eu quiser enterrar ele na grama ali, eu enterro. Se eu quiser jogar no lixo, eu jogo. Se eu quiser guardar no meu bolso, eu guardo. Se eu quiser botar na minha carteira, eu ponho. Essa é a ideia de uma forma apenas ilustrativa, para nós entendermos que como soberano, a criatura não tem o direito de se insurgir contra o seu criador. Porque é ele que tem a palavra final. E o Deus que servimos, é um Deus, eu quero mostrar isso para vocês hoje, que ele é também um Deus que amaldiçoa. que torna algumas coisas, alguns elementos, maldito. Então, vamos fazer um exercício rápido, para vocês perceberem que o pastor Rony não está criando nada na cabeça dele. Tá bom? Abra lá sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3. E vamos ver aí o verso, deixa eu ver aqui, 17. Quem abrir, leia para nós. Capítulo 3, só para que você lembre, se recorde. Adão e Eva, o que que acontece? Desobedecem, pecam contra Deus, correto? E aí o pecado entra no mundo, e com o pecado entra o quê? A morte, correto? Quem pode ler Gênesis 3, 17? Aqui é a Sônia, muito bem. Leia para nós, Sônia. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comece da árvore que eu te ordenara, não comece. Maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Obrigado, Sônia. Então veja, olha aqui o que Deus disse a Adão e Eva. Por causa da desobediência de vocês, trocando aqui por miúdos, maldita será a... Deus amaldiçoou a terra. Deus amaldiçoou a sua própria criação, por permitir com que o pecado entrasse no mundo. Isso foi uma decisão do homem. Mas isso é um julgamento de Deus. Ok? Então, alguns cristãos, inclusive, quando se fala sobre trabalho, têm uma visão equivocada, achando que o trabalho é consequência da queda. Não é, antes do trabalho, antes da queda acontecer em Gênesis capítulo 3, antes do pecado entrar no mundo, já existia o que? Trabalho. A diferença agora que aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis vai falar, é que esse trabalho, que até então não era penoso, passa a ser o que? Fatigante. Penoso. Antes, você semeava e dava o fruto, a planta, a árvore, ia lá e comia. E agora, você semeia e dá o quê? Espinhos, abróleos, cardos. Então, agora, o trabalho foi elevado à décima potência de fadiga, digamos assim, de penúria. Então, antes, o homem trabalhava e realizava os seus feitos com um propósito bem estabelecido por Deus, e aquilo era prazeroso a ele. Agora, passou a ser penoso para ele. Tudo bem, irmãos? Está claro? Mas Deus julgou a criação, dizendo, maldita é a terra. Deus não julga apenas a criação, Deus julga também homens e indivíduos. Quer ver? Gênesis capítulo 4, vira uma página aí. Alguém leia pra nós dos versos 8 a 13. Altaí, obrigado, Altaí. Gênesis 4, episódio de Caim e Abel, de 8 a 13. Ele falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, foi o guardiador do meu irmão? E disse Deus, se tu veste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a tua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 13, 13. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Sugitivo e vagabundo serás na terra. Então, disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a pessoa ser perdoada. Obrigado. Veja, Deus exerce, mais uma vez, um juízo sobre, agora, indivíduos. Quem é esse indivíduo que Gênesis 4 nos relata? Caim. Caim se insurge diante de Deus, de uma forma extremamente hostil, irreverente, você deve ter percebido isso na leitura. Caim trama de levar o seu irmão para o campo, mata Abel. E quando ele retorna, Deus fala, Caim, onde está seu irmão? Eu sabia disso. Deus está saindo ao encontro do homem, mais uma vez, para provocar ao homem, e no homem, o que? A confissão do seu pecado. O que Caim faz? Como é que ele reage? De uma forma totalmente irreverente. Por acaso, agora, eu fui eleito, escolhido, tutor do meu irmão, eu tenho que dar conta para o senhor dele? Ah, aí foi brincar com Deus. Aí Deus fez o quê? Desceu o juízo dele. Tem muito crente brincando de ser irreverente com Deus. E aí Deus fala, ó, maldito é você, Caim. E agora, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, vai acontecer contigo. Você vai plantar, não vai dar como você pensava que daria, você vai colher espinhos, você vai ter dificuldade, seu trabalho vai ser penoso. Ele ecoou Gênesis capítulo 3. E Caim, então, desaba e diz, a punição, a penalidade é dura demais para mim, que eu não vou aguentar. E Deus fala, vai aguentar sim. Fique firme e vai aguentar, você vai sobreviver. Deus amaldiçoa a sua criação. Deus amaldiçoa indivíduos. E Deus também amaldiçoa povos. Então, olha aí, primeiro Samuel. Vai lá comigo agora em primeiro Samuel, capítulo 15. De 1 a 3, versos 1 a 3. Quem pode ler para mim? Isso tudo é apenas para a gente introduzir o nosso assunto de hoje. Para mostrar que o Deus, o qual nós servimos, é um Deus imprecador também. Aqui, irmão meu. Primeiro Samuel 15, de 1 a 3. Por favor, querido. Samuel disse a Saúl. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim, diz o Senhor dos exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o, quando saía do Egito. Agora vão, atacam os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição de tudo o que lhes pertence. Não os povos matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Veja, Deus amaldiçoou agora um povo. E esse povo, os amalequitas, foi amaldiçoado por Deus, porque quando o povo de Israel saiu do Egito e foi em direção ao deserto, em busca da terra prometida, os amalequitas se insurgiram contra o povo de Deus, o povo de Israel, guerreando e dificultando, inclusive, a sua trajetória em direção à terra santa. Então, Deus não deixou aquilo impune. Algum tempo depois, já na era de Saúl, Deus levanta Samuel, que vai em direção a Saúl, rei de Israel, e diz a Saúl, ó, vocês devem fazer isso, isso o quê? Destruir, dizimar, extinguir da face da terra o nome dessa nação, desse povo, desse grupo chamado amalequitas. Irmãos, eu não sei você, mas isso choca você? Porque se você olhar o verso 3, Deus vai dizer assim, ó, não poupe absolutamente ninguém, Arianna, nem animais, nem crianças de peito. É nessa perspectiva que, especialmente ímpios, olham para o cristianismo e diz, o cristianismo é uma seita, é um grupo que serve a um Deus sanguinário, entre outros aspectos. Especialmente ateus, de cunho filosófico, trabalham muito com essa questão. E ao longo da história da igreja, todo historiador ou teólogo sincero reconhece que o cristianismo também derramou muito sangue, especialmente durante o período da Idade Medieval, ali dobrando para a história da igreja moderna, com o advento da Inquisição, com tantos outros momentos da história. Eles nos atacam, dizendo que o nosso Deus é um Deus cruel, que o nosso Deus é um Deus maldoso. E nessa perspectiva desse grupo, nós temos um dilema ético e moral para resolver. Como é que a gente sai dessa questão? O nosso Deus é um Deus imprecador? Sim ou não? A gente precisa... Veja, eu quero levar vocês a pensar exatamente isso. A gente tem a tendência a apenas dizer que o nosso Deus, ele é bondoso, ele é gracioso, ele é amor. Mas ele não é só isso, ele é também isso. E dentro da soberania, da maneira como ele conduz e governa a história, há ordens, há decretos dele no qual o seu povo apenas deve cumprir. E existe uma justificativa, inclusive, histórica para isso. Por exemplo, quando você se depara lá com o livro de Josué, nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui hoje, e o muro derruba lá o muro, com aquela ação, e manda exterminar todos os cananeus. Por que Deus faz isso? Porque sabe que a presença de cananeus coexistindo com o Israel vai dar no quê? Vai dar em julgo desigual, idolatria, vai dar em tudo isso. A história nos mostra isso, porque o povo de Israel permitiu com que determinadas etnias, determinados povos coexistissem, e eles então se misturaram, e deu casamentos em julgo desigual, deu idolatria, deu paganismo. Então, alguns reis, ou a maioria dos reis, quase 100% dos reis do reino do norte, por exemplo, foram reis pagãos, idólatras. Um indivíduo chamado Acabe, levantou, casou com Jezabel e levantou um altar a Baal. Consegue imaginar um povo escolhido por Deus, para ser o seu estandarte no mundo, ser um povo que levanta um altar a uma divindade pagã? É por isso que Deus fala, extinguem o nome dessa raça da face da terra. Eu estou exercendo meu juízo sobre eles, porque a maldade deles chegou até mim, e eu não vou mais tolerar com que eles continuem existindo e fazendo todo tipo de maldade. Não são povos inocentes, são povos que cultuavam determinadas divindades e sacrificavam, inclusive, crianças. Então, Deus fala, dizima essa raça, tira eles da face da terra. Mas Deus pode fazer isso. O homem não. E aí já é uma introdução para uma outra aula que a gente vai estudar sobre penas de morte. Por que que naquela época podia? Porque o modelo de governo era um modelo teocrático. Era um modelo em que Deus legislava. Deus mandava aplicar a lei. E se a autoria é de Deus, então não há qualquer possibilidade de erro. Agora, se o homem produz leis, vai haver muitos erros presentes nessa lei. Então, a questão da pena de morte, hoje, a gente precisa já começar a pensar nessa perspectiva. Tá bom? Mas eu queria, apenas de forma introdutória, lembrar os irmãos dessas verdades. De que o nosso Deus, ele julga a sua criação. Nosso Deus, ele amaldiçoa indivíduos. Nosso Deus extermina, dizima e amaldiçoa povos, nações. Só a gente lembrar, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. O que que Deus fez? Se você for olhar o relato, em Gênesis capítulo 19, você vai se deparar com Moisés registrando, dizendo que Deus está cansado de ouvir e tomar conhecimento da perversidade dessas duas cidades. Então, lembre-se que o nosso Deus também é um Deus justo, que pratica em sua retidão uma santa ira e uma justa ira. Ok? Então, vamos olhar um pouquinho uma ação julgadora também de Cristo. Abra lá comigo, em João capítulo 2. Irmãos, tudo bem? Está chocando vocês aí afirmar que Deus também é imprecador? Incomoda, não incomoda? Não tira a gente um pouco do conforto? Agora, veja, 1 Samuel 15 é Deus dizendo a Samuel e a Saul. Vai lá e extermina, não é o homem, é Deus. E nesse sentido, quem é que falou com o Caim? Foi Deus. Quem é que falou com Adão e Eva? Foi Deus. Isso aqui não é palavras de homem, são palavras de Deus. Então, é difícil. Alguém leia lá para nós, João capítulo 2. Deixa eu pegar aqui o microfone. Versos 13 ao verso 17. Quem pode ler para nós? Irmão Luiz. Irmão Luiz. Olha aí o episódio da primeira purificação do templo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pato do templo, viu alguns vendendo dois ovelhas de pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um pombas de pombas de pombas e expulsou todo o tempo. Vem com as ovelhas dos dois, espalhou as moedas dos sambistas e virou as suas mesmas. Veja, Jesus realiza uma ação condenatória, uma ação de reprovação entre os seus próprios contemporâneos judeus. Dizendo, parem de fazer dessa casa, um lugar que deveria ser conhecido como casa de oração, um coviz de ladrão. Parem de dar um outro sentido àquilo que Deus planejou para nós. E aí os próprios discípulos, percebendo essa ação de Cristo, mencionam o Salmo 69, dizendo o seguinte, Ele, Jesus, agiu dessa maneira, movido pela expressão contida no Salmo 69. Ele cita, o zelo da tua casa me consumirá. Por que que Deus, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é claro, é a segunda pessoa da trindade, fez o que fez? Resposta, por amor a Deus e um intenso zelo pelo nome de Deus. Isso levou Jesus a condenar, reprovar publicamente as ações daqueles judeus religiosos, que na verdade faziam da religião um comércio. Agora, a gente percebe que não é só Jesus, que movido por amor a Deus, e pelo zelo intenso pelo nome de Deus, age de uma forma julgadora. Quer ver um exemplo? Atos 17, abra lá comigo em Atos 17. Deixa eu ver aqui o verso, creio que é o 16. Atos 17, esse aqui eu vou ler, deixa eu achar aqui. Verso 16. Paulo se encontra em Atenas, lá no Areópago, um lugar politeísta. Ok? Olha só, o que que diz o autor, Lucas? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele foi vendo um paganismo tão forte em Atenas, que a sua alma começou a ficar indignada com aquilo. Sabe como é que termina essa história? Vai lá para o verso 31. Olha a palavra de Paulo. Por quanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de um varão, que é Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha como é que Paulo age na mesma direção do Senhor Jesus. Ele está ali vendo uma série de práticas pecaminosas, pagãs, terríveis. E aí ele para quando o pessoal dá ouvido a ele e ele começa o discurso dele a partir de um altar que está escrito lá, ao Deus desconhecido, e ele aponta para Cristo ali e diz, ó, o que vocês estão fazendo aqui não vai passar em branco. Porque Deus há de julgar vocês e todo mundo pelo que vocês têm feito. E ele decidiu eleger um varão, um homem, o qual ressuscitou dentre os mortos, dando credibilidade diante de todos. Olha a palavra de juízo que Paulo profere no seu próprio sermão. Eu queria ver essa turma do Evangelho Seletivo pregar isso que Paulo e Pedro fizeram. Ó, vocês vão tudo para o inferno. Não prega assim, né? Por que será? Não dá audiência. Não dá ibope. Não dá. Aliás, diga-se de passagem, a maioria das igrejas sequer toca em assuntos como esses que nós estamos estudando, porque dizem o seguinte, se eu falar isso na minha igreja, é capaz de ter crentes que vão cair da fé. E vão abandonar o próprio serviço a Deus. Não é por aí. O pastor Rony não está querendo desconstruir sua fé. Só está querendo acrescentar outras verdades da sua fé a respeito do nosso Deus ao qual servimos. O nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus amoroso, mas é um Deus justo. Ou você acha que foi à toa que Paulo pegou aquele camarada lá de 1 Coríntios e disse, ó, entrega ele a satanás porque eu já perdi as vezes que eu contei e esse cara insiste em praticar algo que é abominável até mesmo entre os pagãos. Ele vai ser salvo no dia do Senhor, mas entrega ele a satanás. Aí ele vai provar do que ele está promovendo aqui dentro da igreja de Coríntios. Luiz, cadê o microfone? Ah, está aqui. Aqui, Luiz. Está à vontade. Primeiro corajoso, hein? Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, querido. Só para aproveitar, fazia um bom tempo que eu estava querendo fazer uma colocação a respeito, né? Claro. Eu ia até fazer pessoalmente com o senhor, mas aproveitando, sempre teve um momento certo, né? Para a gente colocar, né? Claro, certo. As ideias, né? Mas eu sempre vivo de uma família muito honesta, meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta, graças a Deus. A gente sempre teve isso dentro de casa e eu continuo isso com a minha família também, né? Com o dia. Mas, numa época de formação, eu sou policial, né? Eu tive a felicidade, assim, de ter uma das pessoas, um dos mestres lá na formação. Ele comentava, em aula, que o pessoal parece que entra na polícia com outras intenções, né? E ele comentava mesmo que a pessoa pode querer levar alguma vantagem em razão do cargo, até mesmo financeira, né? Mas ele falava que essa vantagem sempre vai vir, ela sempre vai ter um preço. Aí falava assim, ó, depois você tem alguma vantagem aí mais para frente, o seu filho adoece, você acaba se separando, sempre vai trazer um preço muito alto na sua vida, né? Por um momento você pensa que é bom, né? Mas depois você vê que o mal que ela vai te trazer é muito maior, né? Então eu aproveitei isso, né? Eu não sei se todos teve a mesma felicidade que eu de encontrar essa pessoa, né? No caminho, né? Mas eu tenho que passar isso para os novos que estão entrando, né? E muitos deles falam, não, isso não vai acontecer comigo porque o Deus é bom, o meu Deus não é o mesmo que o seu, falam para mim. O meu Deus não é o mesmo que o seu. Meu Deus nunca vai me prejudicar, né? Aí teve um que eu até cheguei a comentar, eu falei, não, mas isso na Bíblia você pode ver que certos povos foram desimados, né? Por causa da ira de Deus. E aí ele falou, ah, aí um rapaz falou, não, mas isso aí colocaram na Bíblia só para justificar que queriam matar o povo, né? Quer dizer, é incrível, né? A capacidade de ser humano, né? De tentar justificar, né? Justificar, né? Seus próprios erros, né? Mas eu tenho percebido ao longo da minha carreira que realmente aquelas pessoas que não atuam, né? De forma correta, realmente elas têm muito prejuízo, assim. Até mesmo materiais, mas muito com doenças em família, né? Então a gente pode comprovar isso na prática, né? A pessoa que comete a injustiça, ela vai pagar o preço, né? Sim, e digo mais ao irmão. Isso que o irmão acabou de dizer foi ensinado por Paulo em Gálatas capítulo 6. Quer ver? Abra lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Verso 7. Gálatas 6, verso 7. Lê pra gente aí, Luiz. Você que está com o microfone já na mão aí. Olha só a verdade que Paulo fala a respeito de Deus. E que muitas das vezes nós nos esquecemos. Leia pra nós, por favor. Queridos, é chocante pra muita gente, mas eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus imprecador. Não se engane. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele planteia a corrupção, ele vai colher o juízo de Deus. Ele planteia facilidade, ele vai colher a reprovação de Deus. Salmo 14.1 diz, diz o insensato em seu coração, não há Deus. E aí, qual é o desdobramento? Corrompem-se, se extraviam. Se o indivíduo diz, vou fazer isso para obter determinado proveito, lucro, interesse pessoal. Porque Deus não existe, ou se existe, não intervém na minha história, não está nem aí comigo. Ele está zombando de Deus. E no tempo certo, Deus vai julgar. Julga-se às vezes com uma doença, julga-se às vezes com perda e sofrimento de diferente natureza, mas julga. O mais engraçado é ouvir que o meu Deus não é o mesmo que o seu, né? É bom, é bom. Com certeza, o Deus dele está do outro lado, né? É, exatamente. Por isso que às vezes eu tenho que, inclusive, chegar em alguns contextos cristãos, né? E dizer, ó, eu acho que eu não sirvo o mesmo Deus que o seu. Como assim, pois eu não? Porque o meu Deus também é isso, 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 isso. Existe uma visão manca de Deus. Eu volto a dizer, irmãos, é isso que eu quero compartilhar com a Igreja Batista Vida Nova. O nosso Deus, ele não é só, ele não é só amor, graça, bondade, misericórdia. Ele é também justiça, santidade, entre outros elementos. E isso o torna, na nossa expressão humana, um Deus imprecador. Agora, o vínculo em que baseamos o nosso relacionamento com ele é a graça dele. Não é pela lei, não é um ato de eu obedeço para ter algo. Desobedeço e sou punido. Não é isso. Eu obedeço, por favor, bom dia, pode entrar. Eu obedeço porque um dia eu fui alcançado. E de que maneira eu posso expressar o meu amor por ele? Obedecendo. Então, a motivação é outra. Entendem? Por que que todo cristão deve obedecer a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos revela que Deus se agrada na nossa obediência. Então, a obediência é voluntária. Agora, eu tenho que obedecer para alcançar algo? Não. Eu obedeço porque eu já obtive algo. Qual algo que obtive? A salvação. Então, agora, porque eu sou grato a Deus, eu quero expressar minha gratidão de forma visível e notória. Como? Obedecendo. É diferente da maneira legalista farisaica. Que dizia, não, eu quero conquistar a salvação pelas minhas próprias forças. Então, eu vou guardar os mandamentos. Aliás, temos pregado sobre isso, né? Vou obedecer a lei de Deus, vou praticar isso para ser salvo. Quer dizer, então, tirou a graça de Deus e a salvação passou a ser pelas obras humanas. Não é por aí. Mas o fato é, de Deus não se zomba. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Pode ser que a gente não colha tudo agora, mas um dia, na presença do Senhor, seremos todos julgados, né? Os crentes, nunca é demais reafirmar, serão julgados para galardão, já são salvos. Mas os ímpios serão julgados para condenação. Galardão é uma recompensa. Tudo bem? Tudo claro? Então, é isso que o seu instrutor falou mesmo. Eu não sei se ele era crente, se ele era pagão, era fruto da graça comum. É católico, né? Fruto da graça comum. Até ímpios falam, falam verdade de Deus, que é a expressão da graça comum de Deus, né? Até, eu gosto de uma expressão de um pastor amigo meu que diz que até relógio quebrado marca duas vezes por dia o horário certo. E, de fato, é isso. Se tiver parado às sete e meia da manhã, sete e meia, quando chega às sete e meia da manhã ele vai marcar e às sete e meia da noite ele vai marcar também. Então, talvez seja uma grande diferença entre a igreja católica e os evangélicos, né? Porque o catolicismo é amplamente permissível, né? Não condenando uma prática ou outra, né? Mas a gente observa que não existe aquela doutrinação, né? É, na verdade, Luiz, o buraco é até mais embaixo, né? Assim, eu vou falar algo aqui, mas se houver eventualmente alguém católico, não se sinta ofendido com o que eu vou dizer, porque não estou me referindo a você. Estou me referindo a doutrina da igreja romana. A igreja católica é uma seita. É uma seita. Ela não é, embora ela seja um segmento do cristianismo, a igreja católica não é considerada, no campo apologético, uma igreja, uma denominação. Ela é uma seita. Já por base, porque ela tem uma afirmação dogmática que diz o seguinte, que não há salvação fora da igreja. Já começa por aí. Então, quem não for católico, praticante, ou, né, passou lá pelos sacramentos, então está condenado. Já começa por aí. Uma seita tem, entre várias características, esse exclusivismo soterológico. Não existe uma igreja certa, existe a igreja de Cristo. E a salvação não vem da igreja, é por meio da pregação que a igreja realiza, o homem é alcançado. A salvação vem de Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem leva o homem ao arrependimento, convencendo do pecado a justiça e juízo. A salvação é graça por meio da fé. É tudo Deus. O homem não tem essa participação, ele só responde dizendo, eu quero. É assim que funciona. Eu acho que as pessoas têm muita resistência em encarar essa realidade, né? Muita, muita. Da igreja católica. Mas, assim, eu nunca entrei num terreiro de macumba, assim, nessas coisas sempre espíritas. Não passo nem em frente. Eu sei onde tem, eu já mudo o caminho. Mas, a gente vê na televisão, às vezes, TV Cultura, reportagens de eventos culturais do povo, né? E eles dançam ali, recebem espírito, né? E a gente tem uma nítida noção que realmente se trata de uma seita, de um culto, né? É. Agora, a igreja católica tem algumas igrejas que, carismáticas, né? Acho que falam também que executam trabalhos semelhantes também, fazem encorcijo, né? Então, você passa a ver que realmente tem muita ligação mesmo de seita. Sim, com certeza. Deixa eu só passar para a Marilene aqui agora, que ela quer falar também. Por favor, Marilene. Fica à vontade. Só complementando aqui com relação a esse versículo de Gálatas 6, 7, que fala que não é rei se semear, isso também se fará. E o pastor estava falando, está certa essa expressão, tudo que se faz, se paga, pelo... Porque, assim, o povo tem essa maneira de falar, né? Tudo que se faz aqui, se paga. Eu sei que, para nós, a visão é diferente da visão do mundo, com relação a isso. Mas, assim, é certo falar isso, mediante esse versículo aqui, do que você semeia, você se fará? O que o pastor falou que pode ser aqui, ou pode ser... Isso que eu ia dizer, é. De fato, é um jargão popular, um provérbio popular verdadeiro. Porque tudo que se faz, o homem como agente moral, um ser responsável, ele prestará conta. Agora, há momentos, no governo da história de Deus, né? Em que ele vai exigir que esse boleto seja pago nessa vida. Há outras situações que, infelizmente, a fatura só vai chegar lá na frente. Mas vai pagar, vai prestar conta. Mas a gente pode dizer que, então, esse pagar aqui seria a consequência do pecado. Sim, sim, sim. Como Deus também, olha como aqui a gente... Olha como Deus não é só imprecador. E o crente que também pratica coisas certas, obras de justiça, Deus também paga. Paga como? Com galardão, com recompensa. É essa visão que eu quero construir com os irmãos aqui. De que Deus, ele não é só bondoso e amoroso, mas ele também é justo e santo. Então, essa conta vai chegar. Pode ser um crédito, que vai vir no teu boleto, pra você receber. Ou pode ser um rombo, e não vai ter banco que vai te subsidiar de empréstimo. Só mais uma pergunta, pastor. Mas quando a gente fala com relação a pagar, com relação a consequência do pecado, essa expressão, tanto pro crente, quanto pro ímpio, é a mesma coisa ou é diferente? É a mesma coisa, ô Marilene, a diferença é que o crente, ele está num estado de regeneração, ele nasceu de novo. Ele não vai perder sua salvação, mas parece, inclusive, a partir de alguns textos que a gente não pode ler agora, por causa do tempo, que a cobrança sobre os crentes, parece ser ainda mais rigorosa do que para os descrentes. Porque ele conhece e ignora, enquanto o ímpio, muitas das vezes, desconhece, mas nenhum nem outro é tomado por inocente. Naum, capítulo 1, deixa eu ver se eu abro aqui, Naum, lembrei agora aqui dessa expressão, muito legal. Abra lá comigo rapidamente, profeta Naum. Está na Bíblia, pastor, está na Bíblia. Olha a dica, está entre Gênesis e Apocalipse. Olha Naum, capítulo 1, verso 3. Naum, 1, 3. O Senhor é tardio em irar-se. Olha a longanimidade presente como atributo de Deus. Ele é tardio em se irar, mas grande em poder e jamais inocenta um culpado. Risca aí na sua Bíblia, anota aí. Esse é um versículo muito sério. Não tem isso, ah, morri, então aquilo que eu não paguei nessa vida passou em branco. Não, porque ele é grande em poder e justiça e ele jamais vai inocentar o culpado. Passa aqui para o Ronaldo aqui, Mário, por favor, que o Ronaldo levantou a mão. Aí, Ronaldo, obrigado. Rapidamente. Tem um aspecto aí que é importante a gente lembrar, né? Porque senão fica aquela impressão. Ah, eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou com problema, porque eu estou pagando, né? Então, a gente tem que lembrar da soberania de Deus. E, em alguns momentos, ele pode usar esse momento difícil para forjar nosso caráter, para abençoar outra pessoa, para nos preparar para um momento futuro. Então, tem que tomar cuidado que existe aí uma linha tênue, né? Entre Deus estar sendo, né, um precador. E é esse aspecto também. Pode ser que lá na frente você compreenda que Deus usou esse momento difícil para você crescer espiritualmente, abençoar alguém. Perfeito, Ronaldo, ratifico as palavras dele. Nem todo o sofrimento, aliás, semana que vem a gente vai começar a estudar sobre o cristão e o sofrimento. É a continuidade desse assunto aqui da imprecação, né? Nem todo o sofrimento é fruto de uma desobediência humana. Isso está no governo de Deus, na administração soberana dos seus propósitos. Como é o caso de Jó, o justo Jó, né? Então, o que eu quero apenas dizer é que há a possibilidade de Deus julgar ou a criação, ou o indivíduo, ou mesmo uma nação por causa da sua perversidade, da sua desobediência? Há. O modo de Deus fez isso, faz isso. Ok? A Bíblia fala isso em Gênesis 3 em relação à previação, Gênesis 4 em relação a Caim, por exemplo, e 1 Samuel 15, Gênesis 19, entre outros textos. Agora, nem todas as vezes em que eu estou desempregado, em que eu estou doente, em que eu estou, sei lá, isso é paga de Deus pelo mal que você praticou. Pode ser que isso, você nunca experimente isso. Tiago, capítulo 5, por exemplo, vai falar de um indivíduo, ou de alguns indivíduos, não sei, bem ao certo, né? A gente não tem esse detalhamento, que estavam doentes, doentes mesmo fisicamente, por causa de pecados. E Davi ficou mal, doente por causa de pecados. Você lembra que Davi escreveu no Salmo, quando ele adulterou com Bate-seba? Ele diz que, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Davi estava numa depressão profunda. Se você ler o Salmo, ele escreveu 3, mas leia o 51, por exemplo. Ele está numa depressão profunda. Por quê? Natureza, raiz, pecado. Deus está tratando ele. Aí você vai lá para Hebreus, capítulo 12, e você vai perceber que Deus corrige a quem ama. E ele diz, de outra sorte, vocês não seriam filhos. Vocês seriam bastardos. Abre lá, Hebreus 12. Hebreus 12. Então, deixa anotado na 1, 1, verso 3, tá? É da Bíblia. Tá aí presente. Qual foi o texto que eu acabei de dizer aí? Hebreus 12. Eu estou perdido aqui. Olha lá, comigo. Versículo 4 e diante. Ora, na vossa luta contra o pecado. Então, está falando aqui de desobediência. Ok? Ainda não tem desresistido até o sangue. Está esquecido da exortação, que como a filho, discorre convosco. Filho meu, olha o conselho do autor. Não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por eles é reprovado. Caim tentou desmaiar. E ele falou, levanta, para com isso. Segue a vida. Lembra disso? Gênesis 4. Aí, olha só. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem? Ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, porque Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige. Mas se vocês estão sem correção de todos, se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos. E não filhos. E aí por diante. Então, veja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O nosso sofrimento, não necessariamente pode ser decorrente de uma prática desobediência de obstinado, rebelde. Mas é possível que crentes obstinados, rebeldes, desobedientes, experimentem sofrimento por causa da sua postura. Deu para entender a diferença de um para o outro? Porque nosso relacionamento, como bem disse o Ronaldo, com Deus, não está baseado na nossa obediência. Está baseado na sua graça. Mas à medida em que eu torno a graça de Deus barata, piso nela, cuspo nela, faço pouco caso. Então, Deus vem ao meu encontro, ou ao seu encontro, ao encontro do seu povo, para dar um puxão de orelha. Eu lembro que meu pai não me disciplinava, assim, muito com chinelo. Mas meu pai, às vezes, me levantava, assim, de dois metros pela orelha, assim. E eu ficava pendurado, assim, ó, patinando. É por isso que eu tenho a orelha grande, mano. Vou fazer uma oração precatória. Ok, queridos, vamos prosseguir, então. Tudo bem até aqui, queridos? Tudo jóia? Ficou claro, então, o que o Ronaldo disse, para que ninguém saia daqui com a compreensão de que uma doença, um desemprego, é um mal que Deus está, necessariamente, fazendo alcançar você. Olha só. São dez horas. Deixa eu pegar esse slide aqui, pelo menos. E aí, a gente vai para o intervalo. Olha só. Essa passagem, que interessante. A declaração imprecatória de Josué. Vai lá comigo em Josué, capítulo 6. Olha, gente, vocês vão perceber que tem mais imprecação na Bíblia do que você imagina. Olha no verso 21. A orientação de Deus a Josué. Aliás, diga-se de passagem, esse episódio é muito interessante do capítulo 6, né? Eles derrubam o muro, eles vencem uma batalha sem levantar uma lança, uma espada. Não sei se eu aprendi isso quando eu era criança, lá, na classe Cordeirinho de Jesus. E eu ficava assim, nossa, como é que deve ter sido aquele negócio lá. Mas é muito interessante. Olha lá a orientação no verso 21. Vou ler aqui, ó. Verso 21. Orientação de Deus. Deus já tinha falado, ó, vai dar seis voltas na sétima, vocês vão tocar os sacerdotes assim. Lembra desse episódio? Isso. Em volta da cidade. Olha o verso 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bem bois, ovelhas e jumentos. Eles entraram então, derrubou tudo sem precisar empunhar uma lança. Chegou lá dentro, começou a fazer lá uma matança lá, porque Deus mandou exterminar. Aí, olha só, verso 26 e 27. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer. O que que Josué fez? Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e redificar esta cidade de Jericó. Aí, vem as consequências da maldição. Quais são elas? Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos da cidade. Viu a imprecação de Josué, depois que havia conquistado Jericó? Agora, deixa aí a mão em Josué 6 e vai comigo lá em 1º Reis 16. E vai comigo lá em 1º Reis 16. Aí, eu prometo que a gente saia para o intervalo. Quem quiser saber mais sobre Acabe, leia dos versos 29 ao 34. Eu vou ler só o 34 aqui de 1º Reis 16. Em seus dias, ou seja, nos dias em que Acabe estava à frente do povo de Israel, Riel, o Betelita, o que que ele fez? Hã? Mas, peraí. Anos atrás, Josué já tinha rogado uma imprecação sobre aquela cidade. E o versículo 27 diz que Deus abençoou Josué, era com ele e fez a sua fama se espalhar. Lembra disso? Então, continua a leitura aí comigo. Quando lhe lançou os fundamentos da cidade, o que que aconteceu com Riel? Morreu-lhe Abirão seu? E depois, quando lhe pôs as portas? Morreu Segubi seu? Foi o primogênito e o Mar Novo. Estava lá. Segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. E outras palavras? Jericó nunca mais deveria ser reconstruída. Abirão, não, perdão, Riel, pagou com o sangue dos seus dois filhos. Riel sabia da imprecação que Josué havia impetrado juntamente com todo o povo sobre Jericó. Mas não para aí não. Vai agora em 2 Reis, capítulo 2 comigo. A história não termina aí. 2 Reis, capítulo 2. E olha comigo a partir do verso 19 ao 22. 2 Reis, capítulo 2. Os homens da cidade disseram a Eliseu. Eis que é bem situada esta cidade. Adivinha que cidade é essa? Jericó. Como o meu Senhor vê. Porém, as águas são mais. E a terra é estéreo. Eliseu disse, trazê-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor. Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem exterinidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Perceba, os dois atributos de Deus igualmente importantes em seu ser presente nessa história. Jericó foi destruída, amaldiçoada, reerguida e restaurada. O mesmo Deus que foi com Josué, amaldiçoando aquela cidade, foi o mesmo Deus que foi com Eliseu centenas de anos depois e abençoou aquela cidade. Nunca podemos ter uma visão desequilibrada de Deus. Deus, ele é bom, mas Deus também não toma por inocente e ocupado. Deus é amoroso, gracioso, mas ele é justo. E o que a gente pode aprender com isso? Cuidado. Ser cristão não é um hobby, não é uma diversão. É declarar que você é servo do Deus altíssimo. E isso deve fazer você temer e tremer. Porque o Deus a quem você e eu servimos, é o Deus criador dos céus e da terra. Do qual ninguém, absolutamente ninguém, pode zombar. Vamos tomar o nosso café. Muito bem, queridos. Vamos continuar aqui, então, o nosso estudo. Eu sei que alguns estão meio que apavorados com o que eu estou dizendo aqui. Estão com um zoião assim, arregalados, né? Mas está na Bíblia, né, irmã Eunice? Está lá, a gente tem que ser fiel. Então, tem que respeitar a intenção do autor. E a gente tem que lidar com essas verdades. Sempre lembrando que Deus não precisa de advogado. A gente não precisa advogar em favor de Deus. Ele é soberano. Muito bem. Vamos prosseguir, então, pensando agora aqui com os irmãos, sobre uma outra ação imprecatória de Deus. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis 19. Por favor, alguém que puder, abra lá para ler para nós. E cadê o microfone aqui para a gente fazer chegar aqui à frente? Está onde o microfone? Está por aí? Está aí, Ronaldo? Obrigado. Quem pode ler para nós aqui? Gênesis 19. Tati? Obrigado, Tati. Isso. Esse é um episódio muito curioso. Você conhece a história que Deus destrói a cidade de São Domingo Morra. E essa é uma ação de julgamento divino. Mas ela não acaba aí. Parece que Deus, intencionalmente, quer concluir essa história de uma outra maneira. Parece não, né? É, de fato, o desfecho da história. Lê para a gente, Tati, por favor. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover em choque e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Olha que interessante, né? Quando, mais uma vez, eu fazia parte da classe Cordeirinhos de Jesus, eu lembro dessa história, eu ficava mais menor, uma estátua de sal. Você se recorda de como Deus enxergava a realidade da perversidade em São Domingo Morra e todo o discurso presente em Gênesis capítulo 19, de Abraão com Deus. Porque ele tinha um sobrinho lá. Quem era o sobrinho dele? Ló. E ele tinha a família do sobrinho lá. A esposa, os filhos de Ló. E Deus então sai num diálogo com Deus, numa petição, dizendo, Senhor, eu conheço o Senhor. O Senhor não é um Deus injusto. O Senhor não iria subverter toda uma cidade, um povo, e colocar dentro desse pacote justos. Senhor, por favor, Senhor, não subverte a cidade. Se tiverem 50 justos lá, o Senhor ainda assim vai subverter a cidade, vai destruir a cidade? Deus fala, não. Claro que não, Abraão. Isso é contra o meu caráter. Eu seleciono aqueles que são meus filhos. Tá bom, Senhor, vai, que eu errei aí, chutei, né, 50, vai, 45. Você vai destruir? Ele fala, não. Tem a minha palavra, Abraão. Não vou destruir. Se tiverem 45 lá. Aí Abraão, 40, Senhor, vai, 40. Eu joguei pra mais. E Deus fala, tá bom, 40. Eu não destruí. Fechado? 30. 20. Chega um momento que Abraão fala assim, eu desisto. Parece que realmente só tem a família do meu sobrinho lá. Aí Deus fala, então, vou destruir a cidade. E Deus sabia que só tinha a família realmente de Ló lá. E Deus envia dois anjos. Você deve lembrar dessa história. E aqueles dois anjos vão. E o que é interessante em tudo isso, só pra que você não pense que a cidade, que Deus foi justo, que a cidade é uma cidade boazinha. Eu queria que você olhasse aí no capítulo 19 comigo. Por exemplo, os versos iniciais. Eu vou ler aqui apenas os versos iniciais. Pra você perceber o nível da cidade. Ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, se levantou e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam os anjos, não, passaremos a noite na praça. E estou-lhes muito e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Então, Jó, perdão, Ló, fez um banquete maravilhoso, serviu aqueles dois convidados. Mas, antes, versículo 4, que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Imagina, a casa de Ló foi cercada pelos homens da cidade. Versículo 5, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa, Ló? Traze-os para fora, para que nós possamos abusar deles. Esse é o naipe daquela turminha que vivia em Sodoma, que mal sabia que sequer eram anjos. Sabe qual é o desfecho dessa história? Versículo 8, Ló diz, eu tenho duas filhas virgens e eu vou entregar a vocês. Ló diz, faz o que quiser com as minhas filhas. Você não entende essa parte? Você acha tão o quê? Doloroso? Difícil? Foi exatamente isso que aconteceu. Ló tinha a perfeita concepção de quem eram seus hóspedes. E o zelo e o amor de Ló pelos enviados de Deus foi tão grande que ele entregou, inclusive, a virgindade das suas filhas à população. Mas a população não queria as meninas, queriam os rapazes. Olha a sodomia presente no coração daqueles cidadãos de Sodoma. É por isso que, deixa seu dedo aí em Gênesis 19, vai lá em 2 Pedro, capítulo 2, olha lá comigo. É por isso que Pedro, mencionando, 2 Pedro 2, mencionando Ló no Novo Testamento em sua carta, ele diz o seguinte, 2 Pedro 2, verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. É por isso que Pedro, conhecendo a história de Gênesis 19, escreve na sua carta, dizendo o justo Ló. Que Deus livrou do procedimento libertino dos sodomistas. Ah, cadê? Deixa eu pegar aqui o microfone. A dúvida da Sônia. Pois não. Mas esses anjos eram humanos. Eles não poderiam se virar porque o Filó precisava dar a filha deles. Eles eram de carne? Vamos lá. Lição que eu estudei semana agora no meu grupo pequeno de introdução à membresia da igreja. O que que a carta aos hebreus, e entre outras passagens, diz a respeito dos anjos? Anjos são seres espirituais. Então, homem pode ver anjo? Não. Homem pode ver Deus, João capítulo 4. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Lembra disso? Então, tudo aquilo que é espírito, não tem forma. Porque é imaterial. Não é visível aos olhos humanos. Né? Contudo, a gente vê no relato de todo o drama da redenção, que ora, Deus se revela de forma temporária ao homem para se tornar visível. Lembra de, por exemplo, Moisés na sarça ardente, que queimava e nunca consumia. Ali é uma manifestação temporária da pessoa de Deus a Moisés. A esses episódios temporários, visíveis, a Bíblia chama isso de fania, epifania, tornar visível algo invisível. Quando é Deus é uma teofania, quando é Cristo é uma cristofania, quando é um anjo é uma anglofania. Então, aqui a gente tem um episódio de uma manifestação temporária de dois anjos que Deus enviou para destruir a cidade. Mas, esses anjos assumiram temporariamente uma forma aparentemente humana e masculina. Por quê? Porque a gente vê o relato dos sodomitas dizendo, a gente não quer tuas filhas, a gente quer esses homens que chegaram à noitinha aqui na tua casa. A gente viu que está aí dentro. Dá ele para a gente. Dá eles dois aí para a gente. Lê para a gente aí, Marcos. Como é que está o 10 e 11? O que é de Gênesis 19? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló, com os filhos na casa e fecharam a porta. E 11? Periram de cegueiro os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Isso aí. Então, o que acontece, Sônia? Os anjos entraram com Ló em sua casa e a casa de Ló lá foi rodeada e cercada por sodomitas ali, né? Que queriam, que queriam, e iam derrubar a casa e invadir. Então, Ló sai em defesa dos seus hóspedes e diz, ofereço as minhas filhas. Como eles não quiseram, aí entra os versos 10 e 11 de Gênesis 19. Os anjos, então, cegam aquela turma. Deixam eles sem perceber. Não, eles entram, né? Mas eles não percebem, porque os anjos cegaram. Então, os anjos falam, ó, pega a tua família, tuas filhas, teus gênesis e ó, vai embora. Passa pela campina e cruza a cidade. Aí, Ló ainda fala, ó, tem uma outra cidadezinha chamada Azuária, eu posso ir para lá? Os anjos falam, pode. Depois em casa, leiam com calma esse episódio, tá? Pode. Mas não olha para trás. Ló segue adiante, cruza a campina, porque ela também vai ser destruída. E mete o pé para lá. E eles vão. Os anjos acompanham a família de Ló até a porta da cidade, ou a entrada, ou a saída, né? Pelas campinas, dizendo, vai adiante. E o pessoal da cidade não percebia eles. De alguma forma sobrenatural, eles o cegaram. E então, quando eles, lá entra no versículo 23 a 26 que a Tati acabou de ler, eles chegam a zoar. Deus envia, então, o quê? Fogo e enxofre. Não é isso? Versículo 26. O Senhor faz chover, enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E destrói a cidade. E destrói junto, lá no versículo 25, também a campina, todos os moradores e o que nascia da terra. Até os frutos e árvores são incendiados. Dizima aquele povo. A ação imprecatória de Deus sobre uma cidade, ou melhor, duas cidades. Mas, infelizmente, a história não acaba por aí. Verso 26. A mulher de Ló olha para trás. Em outras palavras, o que Moisés está deixando para a gente é que eles saíram da cidade. Mas, a cidade não saiu do coração da mulher de Ló. Ela desobedeceu. E, como fruto da sua desobediência, se tornou, a gente não sabe como, mas diz o texto que ela simplesmente se transformou numa estátua de sal. E parece que a grande ironia nessa história é que, de fato, Deus levantou um monumento à desobediência humana para marcar esse episódio. Quem foi esse monumento? A mulher de Ló. De forma que, há registros antigos de outras literaturas que apontam para uma existência de uma estátua de sal. Literatura da Mesopotâmia antiga. A gente consegue perceber registros que os estudiosos dizem se referir à mulher de Ló. Deus não apenas destrói Sodoma e Gomorra, mas Deus levanta um monumento para que todos aqueles que passassem próximo à cidade soubessem de que ali havia a presença da desobediência humana. E adivinha que era um monumento? A mulher de Ló. A mulher de Ló. Deus, um precador. Um Deus que julga. Um Deus que amaldiçoa. Eu imagino que o coração de Ló tenha entrado num sofrimento tão grande, porque ele poderia falar assim, tudo bem, o Senhor retirou a vida da minha esposa, mas poderia simplesmente dizimar ela e diz... Não, o Senhor ainda deixou ela lá, levantada, para que todo mundo passasse e visse que aquilo que aconteceu com o Sodoma e Gomorra, está aqui, ó. digamos, erguido nessa estátua aqui, nesse emblema, esse sinal, na porta da cidade, de Zoar. Nosso Deus é um Deus em precadeira. Gente, o que aconteceu com Ananis e Safira? Mentiram ao Espírito de Deus. Atos 5. Chegou lá, Safira, algum tempo depois de Ananis já ter partido, e Pedro fala, e aí, Safira? Ah, então, a gente vendeu e tal, demos tudo que a gente tinha, você também, está de colunio do teu marido aí, ó. E sabe onde ele foi parar? Você vai parar agora com ele lá e... Irmãos, a gente não pode brincar com Deus. Lembra lá de Galatas 6, verso 7, de Deus não se zomba. Mas não é só Galatas 6. Quer ver um outro texto, muito, mas muito pertinente? Hebreus 10, 31. Abra lá, Hebreus 10, 31. Quem abrir, leia para nós aí. Quem pode ler para nós? Espera aí, então vou chegar aí alta. Fala para sair aqui no áudio aqui, porque o pessoal ouve depois em casa. Isso, por favor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, de Deus não se zomba. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós não precisamos advogar em favor de Deus, mas precisamos reconhecer que o nosso Deus é justo. E a sua justiça permanece caçando. E quem, quem tem o seu coração, a grande, a grande mensagem de Gênesis 19, lá da mulher de Ló é essa. Quem tem o seu coração, nas coisas que Deus reprova, também, recebe a reprovação de Deus. Cole como fruto, essa mesma reprovação. Fora destruição, em Sodoma e Gomorra, Fora destruição, sobre a mulher de Ló. Qual é a grande preocupação que um coração pastoral tem? Que a igreja de Cristo caminhe na direção de flertar, dialogar, e condescender com aquilo que Deus reprova. com aquilo que Deus reprova. Lembra lá de Apocalipse 2 e 3, que nós pregamos ano passado numa série aqui, da carta de Deus às suas igrejas? A maioria delas é o seguinte, se você não voltar, meu amigo, estou te dando uma chance, eu vou fazer vocês desaparecerem da face da terra. Carta de Éfeso, volta ao teu primeiro amor, aonde você abandonou, caiu, se arrepende, senão eu vou mover vocês de onde vocês se encontram. O nosso Deus é um Deus imprecador. Não brinquem com Ele. Se Deus está falando isso é pecado, não flerte com aquilo que é pecado. Se Deus está dizendo isso é reprovável, não viabilize qualquer possibilidade de dialogar e acolher o que é pecado. Irmão Sebastião. Pastor, eu tenho uma passagem também lá em 1 Cronicas 13, que também fala da desobediência, ou presunção. se alguém pudesse ler 1 Cronicas 13. Sim. O senhor quer ler para a gente essa passagem? Eu vou ler aqui. A arca na casa de Obede e Edom. Davi consultou os chefes de milhares e das centenas, isto é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade de Israel se estais de acordo e se está que esta é a vontade do Senhor nosso Deus. Corríamos mensageiros por todos os nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel e aos sacerdotes e medíticas nas suas cidades e nos seus santos. para que se reúnam conosco e voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de saúde. Toda a comunidade concordou e assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi convocou todo o Israel desde o Senhor o ribeiro de Egito até Léboa para trazer a arca de Deus que estava em Kiriati em Jari. Davi subiu com todo Israel a Balará, isto é, a Kiriati em Jari que está em Judá, para trazer dali a arca de Deus sobre a qual se envolve o nome do Senhor que habita entre os queridos. Davi tirou a arca de Deus da casa de Aminadab e a levaram num carro novo e o Zá e a Iô conduziam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se diante de Deus com todas as suas forças, cantando e tocando arcas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Agora nós chegamos aqui no capítulo do Zá. Quando chegaram a eira de Kidom, o Zá estendeu a mão para segurar a arca porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se estendeu contra o Zá e o Senhor feriu o corpo. Estendido a mão à arca e ele morreu ali diante de Deus. Deus fulminou. Essa recomendação, né, para que só o pessoal, os levitas, né, quisesse esse cuidado de zelar e cuidar do transporte da arca. Então teve esse episódio aí. No caso de desobediência ou presunção. Perfeito. É isso aí mesmo. Deus fulminou porque Deus não mandou mexer com a arca de transportar de um lugar para o outro. Davi foi fazer isso às pressas, foi fazer da maneira incorreta e o usar, ainda que bem intencionado, porque está lá na carruagem, tropeçou, ele foi tentar segurar para que a arca não caísse, não virasse. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi fulminável. Com Deus não se brinca. Deus já tinha falado como é que funcionaria com a arca. Quais eram os momentos e as condições para ser transportada. Davi obedeceu? Não. Quem pagou? Usar para a própria vida. Então, queridos, é isso aí mesmo, irmão Sebastião. É, porque Deus é um Deus de amor e de justiça também. Isso, isso. Né? Isso. Ele, por exemplo, eu cumpri um problema aqui no telhado, né? E eu vou subir lá para arrumar aquela telha. Mas eu tenho que me analisar, porque eu já sou um idoso, meus pés não firmam muito, então eu tenho que me dar. Então, eu tenho que ser obediente, eu consultar, né? Entendimento? Deus pode me dar um livramento? Talvez nesse caso, não. Né? Porque eu sei das minhas condições e vou fazer uma coisa que não... E se ele livrá-lo, ele é bom. Se ele não livrá-lo, ele é justo. E ele continua sendo Deus. Ponto. É assim. As pessoas aí fora vão compreender isso que a gente está dizendo? Não, não falam assim, são um bando de louco. Não somos corintianos. Né? Mas... Essa teada é pastoral, viu gente? Mas é assim que a Bíblia responde a esse dilema. Se Deus salva, agindo com misericórdia, ele é bom, ele é gracioso. Se Deus julga e condena, reprova, ele é exaltado dessa outra maneira. O que a gente não pode fazer é sustentar e pregar um evangelho seletivo. Ou seja, de conveniência. Só ensinar aquilo que nos convém, que nos agrada. A gente tem que pegar o pacote inteiro. É a totalidade das escrituras. E não a parte que nos interessa. Perfeito, irmão Sebastião. Deixa eu prosseguir aqui por causa do horário. Para o último episódio, que eu sei que alguns devem ter lembrado ao longo da aula de hoje, está lá em Josué, a capítulo 7. Vamos lá em Josué, a capítulo 7. Eu prometo que eu termino o nosso tempo aqui hoje. Eu vou ler aqui, até por causa do horário, eu quero lembrar você da ordem de Deus em relação a Jericó, os cananios. Dizima, mata todo mundo, não se aproprie de nada. Só que houve um guerreiro dentro do povo de Israel que permitiu com que a ganância o assediasse. Quem é esse personagem? Acã. Acã foi um indivíduo ambicioso e foi seduzido por alguns bens, por alguma parte, pelo menos, dos despojos dos cananeus. Então, olha aí o versículo 1 do capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas para si. Agora, olha o início do verso 1. Quem prevaricou? Mas quem se apropriou? Qual é a relação que existe, então? Uma identidade nacional. Se um peca, todos respondem. E Deus vai dizer para Josué, por que eles vão perder em combate? Porque vocês me desobedeceram, mas nós quem? Deus vai falar, Acã. E aí entra o versículo 19 ao 26. Olha lá. Então, disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor. O Deus de Israel. E fiz assim e assim. Quando vi, entre os despósitos, uma boa capa babilônica, e duzentos cicos de prata, e uma barra de ouro do peso de cinquenta cicos, eu os cobicei, e os tomei, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Está lá no meio da minha tenda enterrado, né? Então Josué enviou um mensageiro. Foram correndo a tenda. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o Senhor. Está aqui, ó. Está aqui os despojos que Acã se apropriou indevidamente. Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra do ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, tendas, tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor, disse Josué, Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Você trouxe problema para a nossa nação. Por causa de você, homens morreram à frente de combate. Mas hoje chegou a tua hora. A conta chega um dia. O boleto vai vencer, precisa ser pago. Hoje o Senhor te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, apagou o Senhor a fúria da sua ira, pelo que aquele lugar se chama, o vale de Acor, até o dia de hoje. Irmãos, existe um eco, de Deus não se zomba. horrendo a coisa, é cair na mão de Deus. Existem crentes, hoje, que agem como Acã, achando que podem esconder as coisas de Deus. Estou mentindo? Quem dera se eu estivesse mentindo. Só que o que essas pessoas se esquecem, é que Deus tudo vê. eu lembro de uma musiquinha, estou muito saudosista hoje, na minha infância, na classe, lá, Cordeirinho de Jesus, que falava, cuidado, boquinha, o que falar, o Salvador do céu, está olhando, para você, cuidado, boquinha, o que falar, estou vendo que tem uma opção de, frequentou a mesma classe que eu, Gente, não podemos ser insensatos, porque existem acãs, pós-modernos, que Deus desfaça isso, Ele não faz, e tenta esconder, acobertar, essas coisas de Deus, o Salvador do céu, está olhando, para você, cuidado, Rolinho, que faz, cuidado, Valdinei, Luiz, Israel, cuidado, Valtair, Marcos e Sônia, é assim, gente, isso deve gerar, em nós, temor, tremor, para que a gente, não incorra, nos mesmos, pecados, que outros, já, cometeram, você vai dizer, poxa, Deus foi injusto, por quê? Porque, condenou, não somente acã, mas sua esposa, filhos, bens, pertences, Deus nunca é, injusto, pode não estar, revelado e registrado, mas, provavelmente, a sua família, anuiu, foi conivente, concordou, e iria, usufruir, dos benefícios, daquilo, que era, condenado, por Deus, e Deus, então, condena, a todos, até aqueles, que não estão, teoricamente, diretamente, envolvidos, mas, estão, como a mulher, de Ló, com o coração, naquilo, que é, reprovado, quem, se apropriou, e desobedeceu, abertamente, foi a Cã, mas, não se engane, que a família dele, toda, estava, com o coração, naquilo, e não, lhes ter, pensado, Deus nos condena, não é, só pelo ato, Deus nos condena, inclusive, pela motivação, semana passada, no sábado, estávamos aqui, na reunião de casais, estudando, sobre, inimigos, do casamento, e, nós, vimos, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, dizendo o seguinte, adúltero, não é, somente, aquele, que, pratica, o adutério, consumando, um ato, extra conjugal, adúltero, também, aquele, que, ao olhar, para uma mulher, ele, acobisse, sendo, casado, ele, consumou, esse ato, da perspectiva, de Deus, aquele corpo, do Senhor, e na perspectiva humana, não, ele, nem sequer, dialogou, interagiu, cuidado, o Salvador, do céu, está olhando, para você, cuidado, olho, boca, mão e pé, é a música, muito, muito bem, para concluirmos, então, algumas considerações, finais, o que, tudo isso, tem, a ver, com, a nossa, vida, primeira, verdade, o nosso, Deus, antes de tudo, é um, Deus, imprecador, no exercício, da sua justiça, e, quando, ele, impreca, julga, ou amaldiçoa, isso, deve, produzir, em nós, um senso, de compromisso, lealdade, devoção, e temor, não, brincar, de ser, cristão, fora, dizendo, que somos, discípulos, mas, agindo, como, se, fôssemos, íntimos, prestando, um desserviço, ao reino, se, você, é, um cristão, haja, como, um cristão, me, me, recordo, de uma, de um episódio, na vida, de Alexandre, o Grande, um grande, general, um grande, soldado, militar, né, grego, que, antes de ir, para uma, batalha, batalha de maratona, assim, para a memória, ele, alinhou a sua tropa, e ele, foi passar, uma revista, na tropa, e ele, foi, soldado, por soldado, e ele, pedia, que cada um, deles, se apresentasse, até, que, teve um, lá, meio, relaxadão, meio, irreverente, e, ele, diz, qual, é, o seu nome, guerreiro? E, ele, disse, Alexandre, o senhor, e Alexandre, disse, a partir de hoje, ou você, muda de postura, ou você, muda de nome, você, pode, usar, o nome, de Alexandre, com uma postura, como essa, o nosso, Deus, exige, de nós, compromisso, lealdade, e, temor, como, expressão, da nossa, gratidão, a ele, pelo, que ele, já fez, por nós, nada, nada, do que nós, fizermos, a ele, estará, à altura, daquilo, que ele, fez, por nós, mas, o nosso, Deus, exige, isso, de nós, nosso, Deus, não, é, conivente, com o pecado, nesse, sentido, então, nós, precisamos, entender, ou, carregamos, o nome, de Cristo, e, agimos, à altura, de Cristo, ou, deixamos, de dizer, que somos, cristãos, as, duas, coisas, não, podem, coexistir, na mesma, pessoa, segunda, e última, consideração, final, o, Deus, imprecador, ele, não, é, só, imprecador, ele, também, é, gracioso, amoroso, e, misericordioso, você, vai, perceber, que, ao longo, de todo o drama, da redenção, as, ações, de juízo, de Deus, nunca, estão, divorciadas, das, suas, ações, de misericórdia, e, graça, nunca, absolutamente, nunca, estão, divorciadas, basta, você, lembrar, da, súplica, de Abraão, em favor, da, preservação, de Sodoma e Gomorra, Senhor, se, houver, 50, 45, 40, Deus, sempre, está, disposto, a, agir, com, graça, lembra, de Caim, Deus, poderia, ter, fulminado, Caim, mas, Deus, deixa, em Caim, uma marca, um selo, você, conhece, da história, de Gênesis 4, e, Caim, diz, agora, já era, para, onde, eu, vou, morrer, Deus, fala, não, 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 eu, estou, te, amaldiçoando, mas, estou, deixando, em você, uma marca, um selo, para, que, ninguém, lhe toque, está, lá, em Gênesis 4, 4, só, você, ler, com, calma, e, caso, Deus, nunca, age, divorciado, da, sua, graça, e, da, sua, misericórdia, e, o, modelo, maior, de, ilustração, de, exemplo, é, o, próprio, Senhor, Jesus, Cristo, Deus, ter, dizimado, a, terra, exterminado, a, sua, criação, faz, o, Deus, faz, envia, seu, filho, seu, filho, de, gênero, para, reconciliar, novamente, o, homem, e, toda, a, criação, com, ele, vai, julgar, vai, mas, o, seu, juízo, nunca, está, separado, divorciado, da, sua, graça, e, da, sua, bondade, e, do, seu, amor, e, da, sua, misericórdia, nunca, podemos, irmãos, gravem, isso, enveredar, num, caminho, do, evangelho, seletivo, o, evangelho, ele, é, holístico, ou, seja, total, pleno, inteiro, e, na medida que a gente faz uma boa interpretação honesta de cada um desses episódios, nós iremos ver que ambos os lados compõem a mesma moeda, de um lado a justiça, do outro lado a bondade, de um lado a ira, do outro lado a graça, de um lado a reprovação ou condenação, do outro lado a misericórdia, Deus nunca age, apenas com uma ênfase do seu ser, amém, queridos? então a partir do dia que vem, nós iremos estudar um pouquinho sobre o cristão e o sofrimento, e aí a gente vai entrar numa área chamada Teodiceia, a respeito do problema do mal, e a gente vai trabalhar bastante sobre isso, eu peço que você não perca esses estudos, porque eles são realmente esclarecedores em muitas áreas em que a gente lida com Deus, tá bom? Vamos orar, quem sentiu desejo no coração, ore para nós, cadê o microfone? só para pegar para alguém, para alguém... o que se tornou no coração, sobrando...